O Setúbal é um mundo que está nas pontes e está com o dirigente do Partido Ecologista aos Verdes por causa da vala cética que nos está a incomodar. Portanto, vai ser um prazer falar com o Francisco no local onde precisamente eu narchi. Francisco, preocupa-nos bastante esta vala porque isto é um foco de poluição e não só, não é? Portanto, também não só vai prejudicar a fauna como a flora e os humanos, não é? Que ao fim e ao cabo o que a gente pretende é que isto seja tudo uma simbiose onde podemos viver em paz e bom ambiente. Naturalmente. Aqui, além de estarmos muito perto da área protegida de reserva do Setuário do Sado onde em menos de 2 km esta vala do Brejo de Canos vai desaguar as suas águas e, portanto, poluir todo este ecossistema que é protegido por lei pelo caminho vai prejudicando as populações mas não só. Também as atividades económicas. Já há bocado ouvíamos ali uma senhora que diz que houve uma cultura inteira de abóboros portanto, muito dinheiro perdido que se perdeu totalmente com a poluição daquela vala porque era das águas daquele terreno que eram, portanto, regadas as portas e perdeu-se totalmente. O que mostra também aqui a forte carga poluente que esta vala está a transportar de um centro empresarial não sabemos qual é que é a empresa que está a ser a causadora dessa poluição mas algo aqui de muito estranho se passa porque por aquela vala só deviam passar águas pluviais e não descargas ilegais como se está a verificar. A APA já o denunciou portanto, já confirmou esta situação não sabemos quem é o prevaricador aquilo que se pede é que haja uma atuação rápida que, por um lado, trave o que ainda não aconteceu porque estes peixes são contínuos são de natureza industrial e continuam a ocorrer e, por outro lado, depois de cessar o fonte poluidor que haja uma ação de limpeza e de reposição na vala na situação em que estava antes de começarem os despejos ilegais. Podemos dizer que estamos mesmo perante um atentado também à saúde pública porque se estamos a comer vegetais e frutos e por aí que são regados com aquela água possivelmente haverá transmissão ou não? Vamos lá ver, isso não me compete a me dizer se eu não, mas há um risco Mas há um risco Mas há um risco Mas há coisas que há riscos Há desde logo uma afetação do direito constitucional ao ambiente sadio e à qualidade de vida e essa está claramente já posta em causa Faz parte dos direitos humanos também Exatamente, essa está já posta em causa claramente E obviamente que está a ser afetado o meio hídrico inferior no subsolo como já ficou provado com as águas de régua que não estão em condições de ser usadas Para além disso há atividades económicas nesta zona e também ligadas ao próprio estuário do SAD que são prejudicados com a poluição que termina no próprio estuário E, portanto, é fundamental travar estas descargas perceber, obviamente, quem é que é o culpado mas essas instâncias certamente se ocuparão dessa parte e depois fazer a reposição determinar o passivo ambiental que aqui foi criado e que em nome não só de uma reserva protegida que é a obrigação do Estado protegida mas em nome também, pessoalmente, da qualidade de vida e do direito destas populações que as autarquias têm estado a apoiar se cabe com esta situação e se repõe a situação anterior que estava respeitando os direitos destas pessoas e, principalmente, a proteção do ambiente Muito obrigado, mais uma vez e muitas velocidades para a vossa luta nós estamos também Para mim foi um prazer ter um dos responsáveis do Partido Ecologista aos Verdes na minha terra e, pronto, é a nossa reportagem possível Estão aqui já alguns moradores da zona que estão também a falar com o Presidente da Junta de Freguesia A empresa já se sabe que foi no Armazém Enes Mas onde é que está essa informação? Uma coisa é saber Está nas notícias Está nas notícias Se calhar hipoteticamente Então foi a Câmara Municipal de Suba que fez essa notícia, por acaso? Você está a dizer que é hipoteticamente? Não, estou a dizer pode ser hipoteticamente não sei que não havia notícia Não, não foi uma notícia que saiu na página do município Mas o que eu quero dizer é que para se apresentar queixa não é preciso saber quem foi muito a maior parte dos processos não se sabe É claro que o Ministério Público nesta altura se calhar já sabe e portanto acredito que sim Acredito que sim Acredito que a empresa O que eu quero dizer é que a gente precisa saber quem é Olha, a empresa é bastante conhecida da APA por isso a empresa é bastante conhecida Para aquilo que o senhor está a dizer se calhar por isso demorou tanto tempo a selarem aquilo Não demorou aquilo Quem é que selou aquilo foi a empresa do contínio a NTV Sim, mas é assim As primeiras análises que a APA que a APA fez e que teve os resultados no início de junho Aquilo só veio a ser selado no final de setembro Sim, mas não era a administração que tinha que ter selado a vila Era a Câmara Municipal ou a RH? Atenção a uma coisa Atenção a uma coisa Aquilo é um complexo Logístico É um complexo comercial e industrial Vamos lá ver Não sei se é essa a designação Mas é aquilo que está ali a acontecer Porque não é só logístico Também há algumas empresas a laborar Aquilo que eu sei Aquilo que eu sei é que no início Os senhores foram Os administradores do condomínio foram convocados ou convidados para algumas reuniões que nunca apareceram Só apareceram às reuniões quando foram notificados Portanto, os senhores não agiram de boa fé Houve também aqui uma passividade Na minha opinião Na opinião da Júlia de Trezinha da parte da APA Se eles tiveram análise Análise Que Não, eles só fizeram as análises aí por volta do início do mês de agosto Não, não, não Eles fizeram as recolhas Eu vou-lhe já dizer Não, não Isso não É assim Eu tenho ali um começo As recolhas foram feitas em julho As primeiras análises Tenho quase a certeza Que as primeiras análises Que Testou Que aquilo eram Portanto, eram resíduos industriais Foram-se ao ver no início de julho E é assim Depois de ouvirmos Algumas palavras Do presidente Luís Custódio Da junta Freguesia de Gâmbio Pontes e Alta Guerra A conversa continua Com Os fregueses Que estão interessados De facto Em que se resolva Este problema Aqui da bala De brejos de canas Não é possível Registrar o cheiro Mas de facto O cheiro Também é incomodativo E não é pouco É muito É muito incomodativo Diz aqui um senhor Que isto Ainda é pouco Vou ver aqui do outro lado E está-se aqui já a preparar Mais uma bandeira negra E deste lado da bala Já está-se meio limpinha Ou seja Aqui parece que ainda cheira mais mal Horrível 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 Ainda são várias pessoas Lá ao fundo Vê-se um complexo Industrial É onde se supõe Que haja uma empresa A fazer descargas Para a bala Isto é uma bala Poluvial Não é uma bala De Produtos Industriais Ainda por cima Contaminados Neste momento Estamos na chamada Foz Da bala É claro Dá para perceber Vocês O sentido Da corrente Portanto E já vou explicar Porquê Porque é que estamos aqui Onde vem A bala De Brejo de Canos As pessoas Juntaram-se Aqui Mais o presidente De junta Para percebermos Que a bala Vem mesmo Ligar Ao estuário Do sábado Ora está A seriçada A bandeira negra Portanto Aqui Da bala Brejo de Canos Na foz De Onde ela vem Trazer os poluentes E aquele cheiro horrível Aqui para o estuário É claro Que do outro lado Vendo a bala Nota-se que a corrente Está a encher a bala Porque estamos Numa fase De subida De maré Pode-se dizer Que Há quanto anos Resolver o problema Desta bala Que isto é Numa área Tão magnífica E é quase Considerado Um crime Portanto Vir todos estes poluentes Aqui para o nosso estuário Depois com as marés Portanto Todos aqueles Resíduos e poluentes E produtos tóxicos São Levados Pelo nosso sábado E há mesmo Que tomar medidas Parabéns Partido Ecologista Os Verdes Pela sensibilidade Têm Pelo que estão a fazer Teclas do Música 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 Música